Olha aí, hoje é dia de Black Friday, data em que o comércio oferece grandes descontos aos consumidores. Vamos então ao centro de Varginha, onde está o nosso repórter Cadu Lopes. Boa tarde, Cadu. Como é que está o movimento aí no centro da cidade de Varginha? Tem muita gente aproveitando os descontos. As lojas daqui da cidade aderiram à Black Friday? Boa tarde, Tibé. Boa tarde a todos. Nós falamos ao vivo, como você disse aqui, do calçadão, do centro, do coração de Varginha. A gente já vê aqui a movimentação de muitas pessoas que estão saindo das lojas com sacolas cheias. Mas ainda é tímido, né? Nós estamos ainda no começo dessa Black Friday, então tem muita gente que ainda está pesquisando. Nós conversamos com algumas pessoas ainda que estão em dúvida se vão comprar ou não. Mas, pelo que dá para ver aqui nessas lojas, tem muito desconto. Desconto de 20%, 30%, 40%, até 50% de desconto em algumas lojas aqui da região central. Vamos conversar com algumas pessoas aqui. Chega aqui, meu amigo. Deixa eu perguntar para você rapidinho. E aí, vai comprar na Black Friday? Vai aproveitar agora ou vai deixar para depois? Tudo bom, Cadu? Eu já comprei algumas coisinhas nas lojas pequenas, que realmente estão com desconto e entraram no clima do Black Friday. Nas lojas grandes, infelizmente, não. Porque eles jogam o preço lá em cima e de Black Friday realmente não tem nada. Dá para ficar com o pé atrás, então, de alguma loja ou outra ali? Dá. Você pega fora do país, a Black Friday realmente acontece. No Brasil, ainda não. Mas as lojas pequenas em Varginha, vale a pena. Tá certo. Muito obrigado. Boas compras. É isso aí, ó. Tem muita gente que ainda está em dúvida se compra ou não compra. Eu mesmo saindo da TV, eu já vou comprar, porque eu estou precisando comprar umas coisinhas para casa, viu, Tibé? Tá certo. Cadu, me fala uma coisa. No Brasil aqui, o pessoal já falava antigamente Black Fraude. Até pela internet também, né? O pessoal vai comprar. É Black Fraude por causa de descontos falsos aí, golpes e enganação. Você acha que as pessoas ainda têm essa desconfiança em relação à Black Fraude, à Black Friday, Cadu? Tibé, para modo outro, tem que ficar veiaco mesmo com essa situação aí, porque tem muita gente, tem algumas pessoas maldosas, né? E para isso, para ajudar a gente, nós trouxemos aqui um advogado que é especializado aqui em defesa do consumidor, o doutor Thomas Augusto, que vai nos ajudar nessa situação. Doutor, uma ótima tarde para o senhor. Tem muita gente que fica com o pé atrás aí com relação à Black Friday, né? Como é que o consumidor pode se proteger? Por exemplo, numa loja física, o que o consumidor pode fazer para tentar se proteger desses, de alguns empresários, não podemos generalizar, mas de alguns empresários que agem de má fé, né? Boa tarde, Cadu. Boa tarde, consumidor. Olha, infelizmente a Black Friday tem sido apelidada algumas vezes com o tom pejorativo de Black Fraude. E a principal recomendação é tentar buscar uma loja física. A primeira dica ao ir a uma loja física é não acertar a primeira oferta. É claro, você deve avaliar as condições do produto, mas vai em outras duas ou três lojas para poder se certificar da qualidade e do preço. E também nós sabemos que agora, recentemente, existem alguns sites que auxiliam o consumidor para que ele possa comparar, para não ser vítima, porque algumas lojas anunciam um falso desconto, porque elas, na verdade, aumentam o preço alguns dias antes, um, dois dias antes, para tentar enganar o consumidor. Tem que tomar cuidado. No caso da internet, muita gente está aderindo a isso, né? Compra, às vezes tem um produto que é mais em conta na internet do que na loja física. E nessa situação aí, quando eu não tenho esse contato direto com o empresário, com o vendedor, o que eu faço, doutor? Olha, Cadu, as compras pela internet têm sido cada vez mais recorrentes. Então, o consumidor tem que tomar algumas precauções mínimas, como, por exemplo, comprar em sites que ele mesmo ou algum amigo já comprou anteriormente, comprar em algum site conhecido, né? Porque é normal receber, às vezes, o WhatsApp, e-mail ou nas redes sociais, algum anúncio muito vantajoso. E é aí que está a casca de banana, é aí que está a pegadinha para o consumidor cair num crime de estelionato. E o bom hoje em dia, só para a gente encerrar, doutor, é que muita gente avalia a empresa, avalia o produto que comprou, né? A gente mesmo, como consumidor, troca essa figurinha para tentar falar, ó, aqui deu problema, aqui não tem o site Reclame Aqui e outros sites que ajudam bastante também na hora da compra, né? Pois é, Cadu. A minha recomendação essencial nesse ponto é até para que nós possamos proteger nossos amigos familiares. Primeiro, ficar de olho. Se você tem algum familiar que não tem tanta habilidade com as tecnologias e redes sociais, ajude. Às vezes, um familiar mais simples, um familiar que não tem tanta intimidade. E a mesma coisa, o contrário. Se você, consumidor, você percebeu que tem dificuldade, que está desconfiando daquele produto, procure alguém que já teve o costume de fazer a compra naquele site, para que essa oportunidade não vire um pesadelo na sua Black Friday. Certo, doutor. Muito obrigado pelas ajudas. O doutor Thomas, que é especialista aqui em Direito do Consumidor. É isso aí, Tibé. De 10 pessoas, eu penso da seguinte forma. De 10 pessoas, uma ou outra vai querer agir de má fé na sua vida. Seja no comércio, seja no dia a dia, no trabalho, qualquer situação da sua vida. Então, é por isso, é muito importante a gente ficar veiaco com esse povo maldoso, viu? Tá certo, Cadu? Você tem sempre preferência aqui no Balanço Geral. Quando quiser, pode voltar de novo daqui a pouco para falar mais sobre a Black Friday. Fica aqui a dica para você que está em casa. Olha, fica aqui a dica. Pesquisa antes, porque você vai comprar, por exemplo, uma televisão. Chega lá a televisão do Black Friday, ela custa mil. Quanto que ela custava semana passada? Dá uma pesquisada. Que muitas vezes ela custava 999. Então, meu amigo, fica de olho nisso aí, porque sempre tem esse chaveco furado, viu? Para ser Black Friday, fica aqui a dica para quem está comprando aí para o grupo de WhatsApp. Para ser Black Friday, tem que ter pelo menos 30% de desconto. Se custa mil, tem que pagar 700. Senão, não vale nada de Black Friday, viu?